E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações com os vídeos novos que Matemadicas colocar no ar. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, é importante que você resolva. Você entende a resolução e aprende de uma vez por todas, certo? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é a terceira questão seguida do mesmo assunto na mesma prova da Vunesp. Acho que a Vunesp gosta desse tema. Então vamos ler o enunciado e já resolver. Para participar de uma festa, são cobrados um ingresso de R$80 e um preço fixo de R$6 por qualquer tipo de latinha de bebida. Então, o total já dá pra gente tirar. Mas vamos continuar lendo que a gente ainda não sabe o que tem aí. Se uma pessoa gastou nessa festa com o ingresso e as bebidas, olha a dica. E um total de R$134, então o número de latinhas de bebida consumidas por ela foi. Não tenta ir fazendo conta sem montar uma equação, uma ferramenta matemática pra você resolver isso que fica mais fácil. Vamos anotar pra ver o total desse ingresso. O total do ingresso, ele deu R$80, preço fixo. Então, necessariamente você vai pagar R$80, mais R$6 por qualquer latinha que for consumido. Então o total é R$80, mais qualquer latinha que você consumir, R$6. Então se você não consumir, você vai pagar só R$80, 6 vezes 0 latinhas, R$80. Mas ele não deu o total de latinhas, ele deu o total da conta, que foi R$134. Então você coloca aqui, R$134 igual a R$80 mais 6 vezes o número de latinhas. Pronto, ele quer o número de latinhas. Aqui a gente vai resolver como? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro e tirar a letra L, que é exatamente a pergunta do problema. Então eu vou inverter essa equação, vou só fazer assim. A igualdade ao espelho que tem de um lado é igual ao que tem do outro, só vou inverter. Agora sim, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. 6L fica aqui, R$134, esse 80 que está positivo vai passar negativo, menos 80. 6L, R$134 menos 80, R$54. Passa para cá, já que está sobrando espaço. Esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar 54 dividido por 6. L igual a 9. Então o número de latinhas que uma pessoa tomou numa festa lá, consumiu, sei lá, é 9. E isso está na alternativa D. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Pode ser que você tenha resolvido de outra maneira, não tem problema. Mas assim você entende o que você está fazendo, entende as contas e resolve qualquer questão desse estilo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar e vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau! Tchau!